A Exalcusp Piracicaba recebeu no último dia 17 de outubro visita de um grupo de senadores ligados à Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal para uma conversa com o corpo científico da escola Na pauta, o novo Código Florestal Brasileiro Nós temos que eliminar uma falsa dicotomia entre o aumento da produção agrícola e a preservação do meio ambiente Pelo contrário, a sustentabilidade da agricultura está na preservação do meio ambiente Todos os serviços ecossistêmicos que os biomas produzem no aumento da produtividade Portanto, a Embrapa já demonstrou que nos últimos anos o Brasil ampliou em 45,8% a sua área plantada e aumentou em 268% a sua produção Portanto, é através de investimentos em ciência, tecnologia e inovação que nós podemos aumentar a nossa produção agrícola sem precisar avançar sobre novos biomas Portanto, aיבuz WebEx WebEx Obrigado.